A Conferência Episcopal Portuguesa A Conferência Episcopal Portuguesa Com os membros e com a Comissão Episcopal da Educação Cristã e da Doutrina da Fé, a Comissão anterior. Eu fiz parte como vogal na Comissão anterior e dei-me conta dos projetos e também daquilo que pensamos ser útil e importante para a educação cristã em Portugal. E perante isto, a Comissão Episcopal pensa que a prioridade das prioridades tem de ser a formação, a formação dos agentes. E quando falamos a formação dos agentes, eu quero referir a educação cristã na sua globalidade. Quero referir os catequistas da infância, adolescência. Quero referir o mundo da catequese de adultos. Também temos nas catequenses muitos jovens. Eu sei que a pastoral juvenil está na Comissão do Laicado e Família, mas que com a catequense há aqui pontos de convergência. E também temos de pensar na formação dessa gente. E além disso, há outros âmbitos na educação cristã que são fundamentais. A educação dos professores de educação moral e religiosa católica, como presença, mandatados pela Igreja nas escolas, escolas estatais. Mas também temos de pensar nos professores do ensino particular, não católico e nas escolas católicas. Quando eu falo no ensino particular não católico, sei que há associações, sei que há outras instituições que têm escolas. Então, bem aí, o mundo da escola deve ser por nós acolhido. Este ponto parece-me importante. E quando falo em formação, queria focar esta dimensão. Formação, sobretudo, dos agentes que hoje no nosso país se dedicam à educação cristã. Todos eles. E é aqui que nós temos de apostar e é aqui que a Igreja em Portugal deve, no nosso ponto de vista, investir. Esta comissão também chama-se Educação, a Comissão Episcopal de Educação Cristã e Doutrina da Pé. E eu pedi ao Bispo da Guarda, que, no Dom Manuel Felício, que é o homem que na Comissão Episcopal das Missões e da Nova Evangelização está com o ecumenismo, que nos ajudasse também, juntamente com o Sr. Dono Nuno Brás, no diálogo com os teólogos, a Doutrina da Fé. Nós não podemos ver a Doutrina da Fé naquilo que negativamente se diz por aí, que é calar os teólogos, que é corrigir os erros. Não. A Doutrina da Fé é, sobretudo, propor. Propor a fé, desenvolver a fé. E nós precisamos de um diálogo frutuoso entre a educação cristã e os teólogos. Porque os teólogos também educam cristãmente. Porque os teólogos também estão no campo da educação cristã. Eu acho que este ponto era muito importante. E também está dentro dos nossos horizontes não esquecer este diálogo com os teólogos da nossa Universidade Católica, do nosso país, os pensadores da teologia e dos vários ramos da ciência da Igreja, da pastoral, do direito, etc. Para podermos estabelecer pontos para que a educação cristã seja verdadeiramente uma proposta de um Jesus vivo para que as pessoas sintam a alegria do encontro, que é esta alegria que depois é salvadora. Que novidades é que podemos esperar da Comissão Episcopal da Educação Cristã na formação dos agentes catequéticos nos próximos três anos? Indo por passos e dando alguns que sejam realistas, a primeira coisa que devemos concretizar é um plano de formação para catequistas nos seus vários âmbitos. Eu explico. Nós temos feito, no nosso país, um esforço muito grande em dotar, quer a catequese paroquial, quer as aulas de moral nas escolas, de catecismos, de manuais escolares adaptados, revistos, atualizados e podemos dizer que esse trabalho foi feito. Até agora, neste momento em que os materiais, podemos dizer, alguns estão a ser revistos, como sempre, num processo de renovação, mas aquilo que é o mais profundo já foi feito, então agora temos de nos voltar necessariamente para a formação e a formação dos catequistas. Quando, em 1991 a 1993, se publicou a primeira série de catecismos do Programa Nacional de Catequese da Infância e Adolescência, aqueles dez anos, eu também estive neste processo, na altura, aquilo que vinha a seguir era a formação de catequistas e, por diversos motivos, essa formação foi sendo feita e está a ser feita, mas carece de uma proposta a nível nacional, sistemática. Quando nós falamos na formação de catequistas, a que é que nos referimos? Referimos-nos, e a Carta Pastoral cita o Diretor-Geral de Catequese, cita as três dimensões da formação de catequistas. O ser catequista, que é o ser cristão, a educação da fé do próprio, depois o saber, o conhecer, o catequista tem de conhecer quais são as dimensões fundamentais da fé para as poder transmitir e, em terceiro lugar, o saber fazer. Então, o primeiro aspecto e o segundo, o ser e o saber, é bastante comum a todos os catequistas, sejam da infância, adolescência, até jovens e adultos, é bastante comum. E o saber fazer, que é a pedagogia, a psicologia dos destinatários, aí sim já há diferenças. Eu estou a imaginar que tem de haver um trabalho conjunto naquilo que é o ser e o saber do catequista e depois alguns materiais que sejam diferentes para que a psicologia, portanto a pedagogia e aqueles materiais próprios das idades. A esse propósito, o projeto da catequese familiar e esta catequese intergeracional são dois bons exemplos que aparecem dados pela Conferência Episcopal para a catequese. A catequese ao estilo da escola com o catequista, 20 meninos numa sala, a aprender um conjunto de conteúdos, tende a desaparecer. Há a intenção da parte da Comissão de fazer uma proposta diferente também num mundo que está diferente? O documento da Carta Pastoral pede-nos que nós abandonemos o modelo escolar e passemos a um modelo catecumenal. Mas eu queria fazer aqui um pequenino, um pouco de história, um pouco de história da catequense para entender esta passagem. Ou seja, no século XVI, no concílio de Trento, quando se tratou do tema da catequense, aquilo que preocupava os padres conciliares de Trento era a ignorância religiosa. E a ignorância religiosa passava por dois campos, o campo dos pastores e o campo dos fiéis. A ponto de, nos pastores, obrigou a que as dioceses formassem e constituíssem um seminário. Os seminários vêm do concílio de Trento para obviar a ignorância dos pastores. Que, em alguns casos, e quem ler a vida e meditar a vida do d. Frei Bartomeu dos Mártires, e ler as suas pastorais, sabe, isso aparece muito claro. E depois vem a ignorância dos fiéis. Quando, no século XVIII, com o iluminismo, se tentou, portanto, nessa altura temos de lembrar a Europa como os Estados eram confeccionais, a educação cristã, a educação da fé, a escola, a escola não, a educação da fé passou para a escola. E era na escola que se fazia o ensino da catequese, que se chamava a doutrina cristã. Essa tradição vai chegando até nós. E quando há, no nosso país, esta separação da Igreja do Estado, quando, com a desamortização do século XIX, com 1910, e houve tudo isto, fez com que a Igreja, em Portugal, lançasse em 1952, 54, com um padre aqui da nossa diocese de Aveiro, o Monsenhor Emílio Caramaral, que na altura era pároco em Águeda, um programa, um projeto de catequese, que na altura eram os primeiros quatro anos, que era o primeiro ano, o segundo, o terceiro e o quarto. Portanto, é muito curioso que as fórmulas do segundo, do terceiro e do quarto eram propostas como sendo um útil catecismo de adultos. Pronto, eram propostas essas fórmulas. E nós temos esta tradição, repare, na Espanha, como a catequese, na sua grande maioria, era dada nas escolas, nos colégios, e lá o ensino confeccional católico tem um peso muito grande, foi muito depois de nós que se desenvolveu a catequese paroquial. A nossa tradição de termos uma catequese organizada em grupos, em salas, em horários, parecida com a escola, foi, de certo modo, a passagem da escola para a paróquia, para a comunidade paroquial. É por isso que as paróquias fizeram um esforço muito grande em ter um lugar de culto, mas ter também um lugar onde a catequese pudesse ser feita, que são os centros paroquiais de pastoral. Agora, isto traz-nos uma outra dificuldade. Num tempo em que as pessoas, as paróquias, as famílias, já não têm a fé cristã como, vai lá, o passar de uns para os outros, a nossa geração pode ser a primeira geração que não é capaz de transmitir a fé como a recebeu, através dos costumes, das tradições, do ambiente religioso, faz com que nós voltemos na catequese àquele período dos primeiros tempos da Igreja, quando o anúncio do Evangelho era feito em situações adversas, mas muito semelhantes às nossas. Então, qual era a catequese deste tempo? Era a catequese catecomunal. Em que a catequese catecomunal tem dois ou três aspectos que são muito importantes? Primeiro, é a iniciação da fé. Segundo, é a comunidade. E terceiro, esta iniciação da fé é por etapas, é progressiva. Agora, nós temos de avançar para aqui, separar uma coisa da outra, para não acontecerem. O que está a acontecer hoje, aqui na minha diocese de Aveiro, mas em todo o país, que é isto, nós temos a catequese, por exemplo, ao sábado, temos a missa da catequese, a missa com crianças da catequese, a Igreja está cheia, vêm as férias escolares, e a Igreja deixa de ter crianças e deixa de ter adolescentes. E a catequese catecomunal quer que a iniciação cristã e que a própria comunidade, onde a família está presente, como é evidente, seja ela educadora da fé dos mais novos e que eles possam, portanto, fazer esta inserção progressiva na comunidade cristã. Esta é a passagem. Como se faz? Aí está o valor da catequese familiar. Porque quando nós temos pais empenhados na educação dos filhos, eles participam, juntamente com os filhos, na vida da comunidade. Iniciados na fé, participam na vida da comunidade. E as crianças vão aprendendo, nas várias etapas da vida, a sua inserção. No fundo, voltar a um modelo anterior a este modelo escolarizado implica também um perfil novo para aquilo que são os catequistas do século XXI. Precisamos, precisamos, e o Papa Francisco, na alegria do Evangelho, e agora nós, com esta carta pastoral, damos como que uma volta àquilo que é a catequese. Eu explico. Nós lemos os documentos do concílio e os documentos pós-conciliares. Estou a pensar no documento do Papa Paulo VI sobre a evangelização, o evangelho hoje. Estou a pensar no documento do Papa João Paulo II sobre a catequese. E estou a pensar até no diretório, o último diretório. Qual era o ponto de partida da catequese? A catequese supunha, tinha como ponto de partida, que o primeiro anúncio tinha sido feito. Isto é, que a conversão a Jesus Cristo inicial estava feita, nós estamos a falar nos adultos, ou que o primeiro anúncio na questão das crianças tinha sido feito pelos pais e que a criança quando chega à catequese o que precisava era de desenvolver esta semente que já tinha no seu coração. O que é que agora, o que é que o Papa nos propôs e que este documento também nos propôs? Voltamos ao modelo catecumonal. Por onde é que começaram os apóstolos a pregação do Evangelho? É muito interessante que Pedro, São Pedro, a seguir à vinda do Espírito Santo e depois daquele primeiro grande discurso em que ele anuncia que aquele Jesus a quem vós mataste, Deus o ressuscitou, as multidões dizem a Pedro e nós o que devemos fazer? E Pedro é muito claro, convertei-vos, pedi o batismo e depois continuei a vossa vida cristã. Então, significa, no meu ponto de vista, que nós não podemos dar por adquirido o primeiro anúncio, mas temos de partir deste primeiro anúncio na própria catequese e até nos pais. e o bonito da catequese familiar é que juntamente com os filhos os pais também fazem uma caminhada de fé. E aqui é que está, a meu ver, portanto, o assento que o Papa Francisco nos fez e que nós sentimos na nossa velha Europa e que o nosso documento, que é o segundo capítulo, a alegria do encontro, que é o capítulo estruturante do documento, em que nós temos de viver este encontro, esta alegria de Jesus ressuscitado que vem ao nosso encontro para nos agarrar e para nos apanhar e para nós tão bem com ele caminharmos. E isto é que está, aqui é que está o fundamental da catequese hoje. No início do mês de novembro vamos ter o encontro nacional de catequistas onde o tema andará sempre à volta desta nova carta pastoral. O que é que podem os catequistas esperar deste encontro e porquê que devem mesmo estar presentes neste encontro? Quais são as grandes novidades e as linhas de trabalho do encontro? Se nós queremos fazer um estudo desta carta que é a catequese à alegria do encontro, as jornadas estão estruturadas para que na sexta-feira à tarde os catequistas façam uma experiência pessoal de encontro com Cristo. Podemos dizer que é um tempo de oração, um tempo de meditação, um tempo de confronto com a palavra que nos é anunciada. E este ponto é fundamental por quê? Porque a palavra não é a letra morta, a palavra é uma pessoa e a palavra proclamada é Jesus Cristo. Por isso é que nós dizemos na liturgia quando se leem a palavra de Deus é Cristo que fala na proclamação da palavra. Então, na sexta-feira vai ser um tema, um tempo de encontro com a palavra, com Cristo. depois, no sábado, de manhã, temos um tema que vou desenvolve-lo eu que é, no fundo, o que estamos aqui a dizer nesta entrevista? Quais são estas grandes linhas de força que pretendemos neste triênio da Comissão Episcopal? E, na parte da tarde e ainda no domingo de manhã, nós vamos fazer ateliês, mas deste modo, a seguir ao segundo capítulo que é o que faz, o que estrutura o documento, vêm outros três capítulos que são importantes que é os lugares do encontro, os mediadores e os destinatários. Os lugares do encontro, estamos a pensar na igreja, na palavra, na eucaristia, na caridade, na comunidade cristã. Depois, nos mediadores, estamos a pensar na comunidade, na família, nos catequistas, portanto, um pouco os, até os próprios ministros ordenados, o padre, o diácono e o bispo. E os destinatários, que é da catequência, da primeira infância, da juventude, dos adultos, toda esta e adolescentes. Então, como é que vamos fazer estes ateliês? Vamos organizá-los de tal modo que todos os catequistas possam passar por todos os ateliês. Isto é, no final, não ficam apenas uns com os lugares, outros com os mediadores, não, mas todos fazem esta experiência do documento. Quais são os lugares do encontro, quais são os mediadores, quais são os destinatários, para assim, o documento possa ser estudado e analisado pelos catequistas. E nós gostaríamos que nos empenhássemos todos que fosse um tempo forte de fazer com que este documento chegue ao máximo de todas as dioceses e de todas as comunidades cristais. Isto é muito importante porque sem catequistas motivados, não há catequés. como olha para as recentes alterações ao financiamento estatal às escolas de iniciativa privada e onde se encontram muitas das escolas católicas que também elas têm contratos de associação com o Estado? O mundo da escola católica e o ensino particular no nosso país neste momento atravessa um momento muito difícil por causa dos apoios que vinham do Ministério da Educação e que agora temos tido muitas dificuldades. Há colégios a fechar neste momento. alguns já não abriram o novo ano escolar e outros abriram com muitas dificuldades. Portanto, este panorama do mundo da educação não é pacífico. Há poucos dias deixou-nos o senhor do António Francisco dos Santos. Que memórias guarda? Que relação e que legado nos deixa ele neste campo da educação? Eu já conhecia o senhor do António antes dele ser bispo por vários motivos e trabalhos porque ele sendo da Diocese de Lamego e eu da Diocese da Guarda que confinam uma com a outra tivemos algum trabalho em conjunto. Depois os nossos caminhos cruzaram-se. Ele foi bispo auxiliar em Braga e eu também estive bispo auxiliar em Braga. Entretanto, ele veio para Aveiro e quando ele foi para o Porto vim eu para bispo de Aveiro. O senhor do António era aquilo que nós podemos chamar vou caracterizá-lo em três dimensões. A primeira era um homem amigo. Quando falamos amigo dizemos que ele tinha um coração bondoso, um coração grande que ele cultivava como pastor e essa amizade e essa bondade depois passava para as outras pessoas. Ele tinha qualidades humanas intelectuais extraordinárias. Ele tinha uma memória prodigiosa. para mim a última vez nós tínhamos estado na reunião da Comissão Episcopal onde esteve o Pedro oito dias antes da morte dele. Tinha sido na terça-feira anterior ou na segunda seguinte. ele tinha me telefonado no dia 12 de agosto que é o dia do meu aniversário da Ordenação Episcopal a dar-nos parabéns. Sempre estava muito presente nos momentos importantes, nos anos, para além dos encontros vários que tínhamos devido à conferência e a esta comissão. E eu disse-lhe assim olha António como amigo tira alguns dias de férias. Ele disse-me que não era costume já que em Aveiro eu sabia que não era costume mas eu disse-lhe tira ao menos entre uma segunda e uma sexta sai e descansa. Mas ele era amigo e o funeral dele e os ecos que saíram e que foram publicados era de amizade verdadeira. Depois para mim uma outra característica é ele era um homem de fé. Quando eu digo homem de fé parece que estamos aqui como se os bispos não fossem de fé. Mas era um homem de fé de uma fé simples mas ao mesmo tempo ele acreditava primeiro na bondade de Deus porque era o homem de fé e depois passava essa fé concretizava na vida com as outras pessoas na vida com os outros. E aqui nós temos de aprender dele como pastor a proximidade a entrega o trabalhar esquecendo-se dele mesmo pensando nos outros. Nós podemos dizer que ele foi um bom pastor no sentido de ter um coração grande à imagem do coração de Deus. E há ainda uma terceira característica que para mim também é muito importante. quando a gente começa a ver os discursos as homilias o trabalho dele nos vários campos ele também cultivava-se assim podemos dizer uma paixão grande pela igreja e pela evangelização. Aqui na nossa diocese de Aveiro ele colocou as bem-aventuranças como sendo o grande objetivo da sua vida pastoral. E quando nós analisamos as bem-aventuranças aquilo que vemos é Jesus é que é o bem-aventurado e nós participamos da sua bem-aventurança porque Jesus foi o pobre o humilde o misericordioso. Mas nós vemos que estas bem-aventuranças estão muito bem-retratadas no Senhor António Francisco. Vê-se que este perfil de Jesus o bem-aventurado nele também se realiza. E por isso ele era um homem que se preocupava muito com a evangelização. Se preocupava muito que outros também tivessem acesso a esta riqueza. E agora no Porto a última palavra que disse em Fátima foi cria uma igreja vela como é bela à família não é? Uma igreja cria-se a igreja do Porto bela porque também ele acreditava na beleza da família. E isto faz-nos pensar. E há uma frase que agora veio a público do Senhor Dom António Taipa que é agora o administrador diocesano que ele disse amou muito muito e reventou. Podemos dizer assim porque ele amou muito 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 o coração ultrapassou todas as medidas e o coração foi para além da caixa toráxica. Podemos dizer assim. E o Senhor Dom António deixa-nos muitas saudades mas porque nós somos homens de fé e acreditamos também sabemos que ele é nosso intercessor. E eu pedi-lhe no dia do funeral por esta diocese particularmente pelos sacerdotes por mim como é evidente pelos sacerdotes pelo seminário pelos nossos leigos pelas nossas comunidades que ele junto de portanto de Maria que ele amava de Santa Joana de quem ele era muito devoto que também ele intercedesse por nós. E isto são as lembranças que temos do Senhor Dom António que eu tenho entre muitas entre muitas e que me parece que para nós ele é imagem do bom pastor. do Senhor Dom António que eu tenho um um que eu tenho Obrigado.